Então ele é devolvido, às vezes um erro de digitação, às vezes um erro de dados, mas aí o dinheiro é devolvido. E aí você, o que eles estão indicando pra você agora, é você refazer esse DOC, você pode tentar refazer. Caso não consiga, eles estão falando que você pode ir a uma agência, que no seu caso, se você foi aprovado, você tem o dinheiro, quem paga é a caixa, né? Então o dinheiro está lá, e que não tem que precisar entrar, qual a minha data agora, a minha data chegou, não, porque agora já acabou esse escalonamento. Então você poderá ir buscar, busca um horário tranquilo pra não aglomerar. Hoje mesmo nós vimos que a caixa está aberta e não tem aglomeração. Então é importante você ir num horário bom, normalmente tem ficado mais tranquilo à tarde, pra não aglomerar e você conseguir finalmente retirar o seu dinheiro.